Fábio, mano, se eu te falar que isso daqui foi praticamente quase uma cópia, velho, do mapa, no começo do vídeo, agora que eu tô percebendo, velho, olha, vem daqui pra você ver, lembra a visão do cara com a chave na mão? Lá do trailer do Farmer 19? É, tipo, mesmo o barracão, tá ligado? Olha aí pra você ver. Será que isso aqui é o mapa do Farmer 19, velho? Não sei, mano, mas é igual, velho, idêntico. Dá licença aí, Elfabinho, não fala nada não, mas eu tô levando embora pra mim. Ô, volta aqui, seu doido, isso aqui é dos caras da case, você tá maluco? Pô, eu tô aqui atrás, onde você tá indo? O cara foi, alguém fechou a porta? Foi você? Acho que não, mano, tá... Oxi! Tá meio escuro aqui. Pera, pera, vamos visitar a loja aqui. Pera, pera, vamos visitar a loja aqui. Negócio assombrado, você é louco? Vem pra cá. Pô, eu fiquei preso que tu ia na porta, beleza. Ah, que massa, olha o depósito dos caras, Renan. Mano, tá alguma coisa aqui, velho. O que que deu? A porta tá fechando de novo sozinha. Tá sombra, sai daqui, você é longe, negócio louco? Vamos sair daqui, mano, você tá maluco. Ah, não, cara, pelo amor, toda vez que eu preciso do Renan, ele some, cara. Eu preciso que ele pegue, leva esses palets lá pra nossa outra sede? E do nada, o cara sumiu. Caramba, ô, Renan, onde que você foi parar, velho? Ô, tá me ouvindo? Oi, tô sem, Renan. Cadê você, cara? Não sei, mano. Tô dentro do barracão aqui. Não sei nem o que eu tô fazendo aqui, velho. Me dá uma ajuda aqui, porque eu tô preso aqui dentro. Pera aí, vem aqui na porta, ó. Chega aí. Que porta? Alô? A gente tá trancada, velho. O que que você fez, Renan? Abriu. E aí, Renan, o que que você tá fazendo aqui dentro? Mano, isso que eu ia perguntar pra você, o que que eu tô fazendo aqui dentro? É que eu não sei. Tá escuro. Liga a luz aqui, cara. Deixa eu ligar essa luz aqui, tá muito escuro. Liga aí, liga aí que eu vou ligar aqui. Eu acho que é aqui que liga. Calma aí. É aqui, é aqui que... Olha, coisa linda! O que que você tava fazendo aqui, Renan? Aconteceu alguma coisa, mano? Eu não sei, velho. Eu lembro ontem que eu tava numa festa lá, mano. Eu tava numa festa com os amigos lá, velho. Eu só me lembro de ter acordado aqui, simplesmente. Aqui, não sei o que eu tô fazendo aqui. Vixe, o patrão vai ficar uma fera se descobrir isso. Mas enfim, Renan, é o seguinte, cara. Eu vou precisar da sua ajuda aí. Só que esse é o maquinário. Esse aqui é o maquinário dessa fazenda. Na verdade, o que que a gente tá fazendo aqui, mano? Eu tô perdido. Rapaz, se você tá perdido e eu que não sei nem o que que eu tô fazendo aqui que eu não me lembro de estar aqui, imagina se... Mano, não sei. Não sei te explicar não, velho. Não, mas o patrão me ligou antes, o Renan. Ele ligou aqui pra mim. E é o seguinte, cara. Essas maquinárias que tem aqui dentro, todas essas máquinas, a gente vai ter que vender uma parte delas. Mas eu acho que essa aqui ainda vai dar pra usar, hein? Essas coitadeiras. Será que usa? Não, não sei se vai usar elas, cara. Mas isso daqui não colhe nada. Olha aqui, olha o tanto de linha que tem aqui só. Pois é, essas cases... 4 linhas. Na verdade, essas duas cases vão vender. Eu só não sei se vale a pena vender o resto, Renan. Não sei, cara. Se a gente vende, eu tenho esses maquinários aqui, ó. Mano, eu acho que o pulverizador não necessita, velho. Porque vai ser útil. O pulverizador... Bom, ele ia ser bem útil. Ele é bem grande também, né? Bom, Renan, mas é o seguinte. O patrão me ligou. Ele já passou aqui a verba pra gente. Iniciar nossos serviços aqui. Eu tenho que ir lá buscar dois tratores, hein? Mas eu tenho uma pergunta. Você já viu o trator da Jundir Preto? Black? Black. Entra na loja aí pra você ver. Vai, vai lá em tratores. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tratores. Vai lá, ó. Cadê, cadê? 6.630 R Black. Tá vendo? Ui! 6.630. Uh, rapaz. Você tá malu. É, cara. O Jundir tá comprando Jundirzão Black. Só que, Renan, tem dois designers. Será que muda? Tem o Premium 1 e o Premium 2. Porque tamanho de trator... Eu acho que o motor vamos deixar original. Não sei se vale a pena estar aumentando agora. Deixa, deixa original. Deixa original. Tá, vamos tá mudando pra depois. E o que que é esse Premium 1? Não sei. Será que eu compro o normal? Compre os dois pra nós ver a diferença. Tá. Eu vou pegar o Premium 1 e o 2, então, tá? Beleza, pega aí. Peraí, comprei o 1. Só que a gente vai ter um problema. Onde é que fica a loja, cara? Ué, essa grada aqui vai ser bem útil também, dependendo do terreno. Vai, vai ser útil. Só, Renan, antes da gente pegar e ir lá buscar os tratores, eu vou precisar da sua ajuda. Porque a gente vai ter que depois tirar esse maquinário. E, cara, o portão tá com um problema. Que o motorzinho dele não tá muito forte, não. Você vai ter que me ajudar a erguer esse aqui, hein? Ó, mas eu também não tô muito forte, não, mano. Porque ontem eu tomei todas e eu tomei aqui de ressaca ainda, sabe? Ó, você vai aqui no canto direito e se na hora que eu falar pra você forçar, você força, tá? Peraí, deixa eu segurar aqui. Calma aí, deixa eu só ligar minha lanterna na cabeça aqui. Aí, vai, um, dois, três e força, Renan, vai. Vai, ajuda. Aí, rapaz do céu. Pô, tem que mandar... Rapaz, tem que mandar... Tá aí enroscando isso daqui, velho. Tem que mandar por uma graxa aí nesses trilhos, hein. Tem, tem. Tem que sim, me ajuda a abrir o outro aqui também, ó. Vamos abrir o outro lá. Vem aqui, vem aqui. Vamos lá, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vai, vai. Peraí. Um, dois, três e... Vai, foi. Meu Deus do céu. Menino. Depois disso, eu mereci um x tudo aqui agora, que me bateu uma fome. É louco, cara. Tem muita coisa. E outra coisa, Renan, você vai ter que me ajudar depois a pegar esse spallet aqui que o patrão pediu pra gente, ó. E tem mais uma coisa. Deixa eu ver, cara. Essa fazenda aqui é nova, velho. Nossa, tô perdidão aqui. O cara, manda a gente pro lugar que nem conheço, hein. Pô, mas tá certo. É que a luz ligada é gastar energia, assim, no dia, não. Ixi, Renan, o vento derrubou os negócios aqui. Eita, o estrago foi feio, hein. Ô, louco. Mas ventou essa noite? Acho que ventou. Olha só isso aqui, tudo caído. Alguém puxou aqui. Rapaz, eu acho que eu saí voando ali. Eu caí ali dentro. Foi com vento, então. Porque, pelo amor... Nossa. Olha essa carreta aqui, velho. O que aconteceu aqui? Nossa, destruiu tudo. Meu Deus, velho. Que foi isso? E uma pergunta. A loja fica aqui perto? Deixa eu apertar o 9 pra ver. Não sei, mano. Deixa eu dar uma olhada. Ixi, a loja fica lá em cima, Renan. Aperta o 14. Nossa senhora. Nós vamos ter que teleportar pra lá, hein. Vamos ter que ir pra lá. Deixa eu só encostar aqui a porta aqui na frente, que senão vai dar ruim pra nós. Deixa eu só encostar essa porta aqui. Posta aí. Só vou deixar aqui os portões abertos. Mas depois a gente vem. A gente vai trazer os tratores novos pra cá. Vamos teleportar pra lá, então, Renan? Vamos lá pegar os tratores novos? Bora, 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 bora. Vamos lá. Cadê? Ó, louco, Renan. Rapaz. Mas, ó, Fabinho. Jundir, bem aqui. Logo de cara a gente já vê uma coisa aqui rara. O quê? É difícil de se encontrar, que eu vejo todo dia. Inclusive, tá na minha frente agora. Você tá falando do servinho aqui, ó? Mas você é um granul. Olha aqui, olha aqui o emblema aqui. Olha o que tem aqui, Fabinho. Tô vendo bonitinho. Isso aqui combina com o servinho, porque se eu não pegue e põe um crachazinho assim no seu macacão. Fica lindo. Renan Gamer com essa foto ali, né? É, e escrever Crazy Gamer embaixo também. Ô, mas, Renan, falando bem, você já viu o Jundir preto? Ó, o emblema dele é... Mano, eu nunca vi, não, velho. Só se pintaram eles, né? Nossa, mas peraí, uma diferente. Ah, eu acho que eu sei qual é a diferença das versões que a gente comprou. Mudou Giroflex lá em cima, ó, tá vendo? Ah, Giroflex já deu pra ver. Parece que a Gabine, parece que mudou um pouco também. Sei lá, uma impressão minha. Ó, e essa... Depois eu vou mostrar o trator, mas peraí, essa loja aqui da Casey? Peraí. Vamos dar uma olhada. Ó, tem uma oficina ali. Dá pra entrar aqui? É, entra aqui. Tá aberto? Alô, tô entrando, hein? Tô entrando, hein? Ixi, tem ninguém não. Os caras devem estar... É, não tem ninguém aqui não, hein? Ô, tem um negócio de venda da Casey ali. Da quê? Fábio? Ah, que massa, computador. Da hora. Olha o mousepad. Mousepad? É a foto do Farm Simulator 19? Peraí, deixa eu ir aí, deixa eu ir aí. Olha ali, olha ali. Dá uma olhada ali. Esse aqui também tem, ó. Uxi, velho. Farm Simulator 19 aqui, ó. Ó a galera, ó. Mas que computador gamer, cara, da Corsair, mano. Ô, ô, ô. Dá licença aí, ô, Fabinho. Não fala nada não, mas eu tô levando embora pra mim. Ô, volta aqui, seu Dudu, você que os caras da Casey, você tá maluco? Pô, eu tô aqui atrás, onde você tá indo? Então, cara, foi alguém que fechou a porta? Foi você? Não, acho que não, mano. Oxi. Tá meio escuro aqui, mano. Peraí, peraí, vamos ver se tá uma loja aqui. Essa porta tá fechando do nada aí, velho. Negócio assombrado, você é louco, vem pra cá. Pô, fiquei preso aqui na porta dele. Ah, que massa, o depósito dos caras, velho. Olha, pega uma coisa aqui, velho. O que 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 deu? A porta tá fechando de novo sozinha. Tá sombra, sai daqui essa noite, negócio louco. Olha aqui, mano, você tá maluco. Só peraí, o que que tem aqui? Isso aqui é estoque de peça, será? Tem da Estil também. Que top, mano. Não sei, deve ser estoque. Nossa, quanta coisa. Tem um barril aqui. Nossa, cara, deixa tudo aberto, velho. Que perigo, né? Aqui em cima, tem o quê? Ah, aí em cima. É. Ah, foda, tem uma oficina aqui, ó. Tem oficina aqui, ó. Nossa, que top, deixa eu lá na oficina, vamos lá. Uh, rapaz, olha o compressorzão aqui, ó. A Casey tem uma oficina aqui, que top, velho. Olha o tamanho do compressor. Olha só aqui, ó. Não, Fabinho, esse daqui é pra ver o motor dele, deu o motor, essas coisas. Ah, esse aqui é o guincho aqui, ó. É o guincho verde, mas será que funciona? Liga. Não quer ligar, não. Olha quanta chave, hein? É a falta de junta. Ó, soldador. Isso aqui é só da MIG que eles falam, Renan? Ou é o normal, será? Só da MIG. Só da MIG. Isso aqui é compressorzinha de arma, furadeira de bancada. Nossa, tem muita coisa aqui. Da hora. Não, mas vamos lá, Renan, vamos lá. Deixa eu ficar mais claro aqui. Vamos pra ela levar o extrator. Olha aqui. Nós vamos ter que levar o extrator, porque o patrão pediu pra gente ir lá. Olha isso. Nossa, tem mais aqui. Nossa, que topo. Olha esse cartaz, velho. Que esse construction, que massa, velho. Ó. Muito da hora. Você é louco. Agora fica a dama. Vamos lá conhecer o extrator, Renan? Não conheço esse extrator ainda. João Dirzão Preto. Mano, isso aqui pra mim é novidade, hein? Vamos ligar aqui o bichão, então? Pera aí. Vamos ligar. Pera aí que eu vou ligar o meu aqui também. Eu vou fazer fumaça. Olha a fumaça que tá soltando, Renan. Eita, rapaz. Que que é isso? Liga a luz baixa aí já. Olha, tem função dentro da cabine, Renan. Tem. Você apertando o tab, né? É. Na verdade, o tab não. Eu apertei o tab e fui pro outro trator. Era o... É aquele botãozinho que fica embaixo do Enter. Vou ligar aqui o computador de borda, Renan. Eu esqueci a tecla, o nome da tecla. Ó, olha que massa. Dá pra colocar um painel aqui no lado, Renan. Olha aqui. Olha. No lado direito. Nossa, isso daqui... Sabe por que serve isso? É pra fertilizar... Colocar adubo, esses negócios, pra aquelas máquinas todas. É, pra ficar monitorando, tipo... O fertilizante da plantadeira, do fertilizador. Que massa, velho. Nossa, mano. Muito da hora, velho. Olha, eu vou abrir o vidro aqui porque eu tô com calor. O ar-condicionado não tá... Eu não vou ligar, né? Ih, eu já abri aqui, mano. O meu ar-condicionado tá vindo poeira aqui. Tá uma poeira... Não, não, pera, pera. Vem aqui pra frente. Quero tirar uma dúvida. Vem aqui. Deixa eu ver. O que você vai tirar aí? Pera aí. Ah, não tô acreditando. Ô, rapaz. Olha aí, beleza? Tem mais de carona. Nossa, velho. Ensina aqui, ó. Do meu lado aqui. Vamos, vamos, o Charles. Vai ficar massa. Vamos embora. Vamos, vamos, vamos. Vamos embora aqui, senão o patrão vai xingar a gente, hein? Vamos lá. Deixa eu só mudar aqui a velocidade. Vamos colocar pra sair aqui bem devagarzinho. Vamos embora. Vamos lá. Jardirzão black, hein? Pô, abaixa o farol aí. Tá na luz baixa. Tá na luz baixa. Tá na luz baixa. Tá deixando eu cego. Tô vendo. Nossa, olha só o silo da GSI, Renan. E aí? Mano, ó. Pelo jeito. Vamos dar uma olhada? Ah, você que sabe se quer passar ali? Bora, vamos dar uma passadinha ali só pra dar uma... Uma especulada ali pra ver como é que é. É, o patrão tá podendo, hein, Renan. Não tô acreditando nesse dia. É, louco. Ela é fazendana. Uma ostentação, hein? A fazenda ostentation. Mano, se liga no barulho do silo. Nossa, é muito alto. Chega a ficar surdo. Se liga, rapaziada. Se liga, se liga. Nossa, velho. Nossa senhora, mano. O pessoal que trabalha aqui deve ficar surdo, velho. Na moral. É muito alto, é muito alto. Deixa eu virar aqui, pera aí. Não, é aqui. Vamos falar o seguinte. Vamos seguir aqui pra frente, Renan. Vamos conhecer um pouco a fazenda. Eu vou embora, hein? Vou acelerar aqui. Bora, bora, bora. Eu tô só virando aqui o meu trator. Eita, pega. Não, na moral, Renan. Esse trator aqui mereceu o like, hein, velho. Que trator top. Vamos ver aqui, mano. Vamos ver o que o bicho dá agora na pista. Pra que lado que a gente vai? Pra direita. Pega pra direita. Bora. Vou ligar a luz aqui. Mano, vai dar multa, não, cara. Não vai ser preso as máquinas aqui no asfalto? Não, não. Liga o pisca-alerta, hein. Aqui pode? Não dá nada, não. Acho que não, o pisca-alerta não pode andar muito longe. Tem que cuidar. Se tiver rodoviário aqui no Brasil... Mano, na verdade a gente nem tá no Brasil. Então eu não sei como funciona em outro país, né? Se vai dar algum problema ou não. Ô, mas Renan, que trator top, velho. E outra? Ele é o quê? 280 CV, né? Acho que sim. Eu não cheguei a ver isso. 200 e pouquinho, velho. Vamos chegar ali na frente, Renan? A gente tem um lugarzinho bem bacana pra gente ir. Ó, ele, o top speed do meu aqui deu 53, viu, seu? O meu deu 53. Renan, é o seguinte, eu não te falei, mas a gente recebeu todos os nossos cronograma hoje de manhã por e-mail, tá? É o seguinte, Renan, a gente vai ter que depois lá ver que ele pediu pra gente chegar lá na Granja dos Porcos, hein. A Granja dos Porcos? É, não sei se eu posso falar. Mas o que que vai ter lá? O que que vai ter lá pra gente fazer? Não sabe? Então, cara, eu não sei. Ele vai passar o serviço. Ele só pediu pra gente deixar os tratores lá onde fica a criação dos porcos. Acho que é pra cá, hein. Poxa, ele não deu nenhuma informação? Não, não. Ele só falou, pega os tratores que eu comprei. Na verdade, ele pediu pra mim comprar, ele só mandou o dinheiro pra gente, né? Ele falou, pega e leva lá pra onde tá os porcos e deixa lá pra continuar o serviço amanhã, ele falou. Sei lá, fica aqui na frente, ó. Tem a casinha do vizinho aqui, ó. Tá vendo ali na frente, Renan? Ali que fica a criação dos porcos, ó. Tô, tô. Nossa, mano, olha que fazenda da hora. Bonito, né? Ô, e eu quero colocar um cavalo aqui, Renan. Pensou que da hora a gente ter um cavalo pra andar aqui nessa estrada? Ó o vizinho. Nossa, os vizinhos fazem barulho aqui. Moço, o vizinho tá fazendo trilho, hein, rapaz. Cê é louco, hein. Mas, Renan, o que que cê acha? Cê é da hora, né, né, criar uns cavalos junto com os porcos aí, tipo, pra gente pegar o cavalo, dar uma volta na fazenda. Cê não acha que vai ficar legal? Ô, e esse cara dá a hora, hein, mano. Gostou, mano. Esse cachorro. Ó, e aqui fica os animais, hein, Renan. Aqui fica a criação dos porcos, hein. Olha aí, ó. Mano, eu vou guardar no trator aqui, será que cabe? Eu também vou guardar. Será que cabe? Cabe de boa, você sabe? Cabe? Eu vou colocar o meu de ré aí. Mano, simplesmente aqui é um barracão inteiro, tá ligado? Eu coloco o meu lá pro fundo. Oxe, isso é pra guardar as máquinas? É, olha aqui. Entra aí pra você ver. Ô, louco. Ah, vamos deixar aqui dentro o Jondino, então, pão. Aqui, ó. Vou encostar ele aqui, ó. Vou deixar o meu aqui, daí eu depois abro o portão aqui pra sair, ó. Já era. Aí, ó. Isso aqui lembra a cena do Farmer 19? Lembra aquela cena que eles pegam os trator lá e saem, Renan? Olha se não é igual. Pô, deixa eu ver aqui. Abre aí, abre aí. Olha aí, ó. Fabinho. Hã? Mano, se eu te falar que isso daqui foi praticamente quase uma cópia, velho, do mapa. No começo do vídeo. É muito igual, né? Agora que eu tô percebendo, velho. Olha, vem daqui pra você ver. Lembra a visão do cara que achava na mão? Lá do trailer do Farmer 19? É. Tipo, mesmo o barracão, tá ligado? Olha aí pra você ver. Será que isso aqui é o mapa do Farmer 19, mano? Não sei, mano. Mas é igual, velho. É idêntico. Caramba. My caramba. Olha aí. Olha aí. Uma descoberta, hein, mano. Uma descoberta, hein. Ô, só desliga lá o farol do seu trator, Renan. Senão vai gastar muita bateria, hein. Ah, eu esqueci de ligar. Ó, eu vou ali nos porcos aí, vou ver como é que tá a situação. Porque, Renan, é o seguinte, amanhã a gente vai ter que vir aqui com os porcos. Só não sei, cara. Eu tô pensando amanhã lá buscar os cavalos, porque eu não te contei, mas ele já comprou os cavalos. Só que assim, o cara que vendeu eles, ele não vai ter tempo de tá trazendo. O que acontece? Então, o patrão vai tá indo lá buscar, ele vai deixar aqui perto da sede, ele falou que vai tá perto de um riacho, não sei aonde. E amanhã a gente vai ter que ir lá buscar os cavalos. Você vai junto comigo? Aham. Ah, então beleza. Aqui vai ficar os porquinhos, ó. Aqui não tem portão, né? Não, não tem. Fica tudo aberto. Aqui liga a luz, beleza. Só pra mim ver como é que era. Tá. Então, Renan, aqui vai ficar nossos porcos. É o seguinte, Renan. Amanhã, então, eu te chamo e amanhã a gente vai lá buscar os cavalos. Só não sei, certo. Vai ter mais serviço, não. Não vai ser só o cavalo, não, tá? Vai ter muito serviço, cara. E esse campo aqui, ó, tá pra venda, hein. Da hora. Mas beleza, Renan. Até amanhã, então, cara. Até então. Ó, eu espero que você tenha curtido a nossa frota do Jondir aí, Renan. E, Renanzinho, é nóis, cara. Até amanhã, então, hein. Curti. Jondir, Jão Black, cara. Até amanhã, rapaziada. Valeu, galera. Até amanhã. Fui, fui. Tchau, tchau. Bora se inscrever no canal. Deixa o like que 11h30 da manhã a gente tá de volta. Valeu. Fui. Falou. Fique com Deus. Fui. Fui. Fui.